Você aí monarquista que não conhece a essência da monarquia, não pode deixar de acessar a nova sensação no Facebook. Monarquia Libertária, a página de monarquia com maior viés de direita de todo o movimento monárquico. Notícias do Brasil e do mundo e comentários que vão te impressionar. Acesse aí Monarquia Libertária no Facebook e aprenda o que é verdadeiramente a liberdade e o que é verdadeiramente um Estado mínimo. Vale a pena conferir Monarquia Libertária Facebook. Uma nova filosofia.